O sistema reprodutor masculino, eles apresentam subdivididos em genitália interna e genitália externa. Na genitália interna nós teremos os dutos deferentes, as vesículas seminais, a próstata e os dutos ejaculatórios. Na genitália externa, o pênis, o testículo e o escroto. O escroto é um saco fibromuscular cutâneo que contém em seu interior o testículo e os testículos epidídimo do deferente. E ele é aceptado em metade direita e esquerda. Ele é responsável pelo controle da temperatura do testículo, uma vez que através da contração do cremaster e do dartos, ele irá posicionar o testículo mais próximo ou mais afastado do corpo, elevando ou abaixando assim a sua temperatura. Observamos aqui, de importante, além, nós temos a pele, nós temos a camada do dartos e já podemos observar no interior da cavidade do escroto a presença do funículo espermático terminando-se no testículo, o qual nós vemos que se apresenta de uma forma brilhante por ser recoberto por um resíduo peritonial denominado como túnica vaginal. O escroto é irrigado pela artéria pudenda externa, ramo da artéria femoral, e a artéria pudenda interna, ramo da helíaca interna. A drenagem venosa é pelas veias pudendas externas, que vão drenar para a veia femoral. Importante destacar que a drenagem linfática do escroto se dá para os linfonodos inguinais. A sua inervação é oriunda do plexo lombossacro com o nervo ilio-inguinal e o cutâneo posterior da coxa. O testículo é formado por uma, tem este aspecto, e ele é formado por um conjunto de túbulos seminíferos, os quais são unidos por um tecido conjuntivo, em que irá se apresentar desta forma, sendo recoberto, como mencionei, por um folheto peritonial que irá definir a chamada túnica vaginal. Na verdade, a túnica vaginal é um resquício do saco peritonial, vindo durante o trajeto embriológico a partir da cavidade peritonial, e apresenta, portanto, uma lâmina parietal e uma lâmina visceral de serosa aqui demonstrada. Ele é envolto por um espessamento conjuntivo, denominado como túnica albugínia, conforme vemos aqui apresentado. Então, a túnica albugínia definindo um parênquima formado predominantemente por túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, então, irão progressivamente se reunir através de uma rede de testículo, a qual irá se abrir em um conjunto de dúctulos deferentes em direção ao epidídimo. O epidídimo, por seu turno, é uma estrutura justaposta à superfície testicular, subdividida em cabeça, corpo e cauda, que tem por função receber a produção de espermatozoides do testículo através dos dúctulos eferentes do testículo. A cauda do epidídimo irá se continuar com o duto deferente. A função do epidídimo é promover o armazenamento e a maturação dos espermatozoides. O funículo espermático, já visto previamente durante o estudo do canal inguinal, é o elemento que irá unir as estruturas que irão se dirigir ao testículo ou vir oriundas do testículo em direção à cavidade abdominal. Ele vai se apresentar emergindo através do anel inguinal superficial e ele é contido, ele é cercado, ele é envolto por uma fina camada muscular denominada de músculo cremaster. No interior do músculo cremaster, teremos então os seus elementos do funículo, que são o duto deferente, artéria e veias testiculares, nervos e linfáticos. Vemos aqui então o funículo espermático fechado e aqui o funículo espermático aberto na sua estrutura longitudinal, no sentido longitudinal, de forma a mostrar os elementos contidos em seu interior. Aproveitamos aqui para rever então este espaço peritonial, essa túnica vaginal formada com uma camada parietal e uma camada visceral, que irá recobrir o testículo em sua camada albugínia, na sua túnica albugínia. Continuando-se com o duto do epidítimo, teremos então o surgimento de um tubo muscular com paredes espessas, denominado como duto deferente. Vemos aqui então a subida do duto deferente em direção ao anel inguinal inicialmente superficial, posteriormente ao anel inguinal profundo. O duto deferente então, ao penetrar na cavidade abdominal através do funículo espermático, irá apresentar uma dilatação, como aqui demonstrado, indo-se unir então ao duto da vesícula seminal para formar o duto ejaculatório. Vemos aqui então a vesícula seminal, a ampola, que é a dilatação do duto deferente, a união do duto deferente com o duto da vesícula seminal irá formar então o duto ejaculatório, os quais irão se abrir na uretra prostática, no interior da uretra prostática. As vesículas seminais por seu turno são estruturas piriformes de paredes finas e que produz um líquido alcalino espesso que constitui a maior parte do sêmen. Como vimos então, as vesículas seminais irão se unir ao duto deferente para formar os dutos ejaculatórios aqui presentes. As vesículas seminais são irrigadas por ramos da artéria vesical inferior e retal média e drenagem linfático para os linfonodos ilíacos internos. A próstata, conforme aqui visualizada, ela situa-se na base da bexiga auxiliando na formação do chamado trígono vesical. Ela é contínua com a face superior do diafragma orogenital e tem as faces, uma base e um ápice. É importante destacar a relação íntima da face posterior da próstata com a parede anterior do reto. Essa relação é de grande importância na medida em que ela permite um exame da próstata mediante um toque retal. Vemos aqui então a relação superior da próstata com o colo da bexiga, aqui o meato uretral, aqui o esfínter interno da bexiga e inferiormente o ápice da próstata irá então entrar em contato direto com o diafragma orogenital. Relembrando, o diafragma orogenital é uma estrutura composta por duas camadas membranosas, uma mais profunda e uma mais superficial, contendo no seu interior dois músculos, que são o transverso profundo do períneo e o músculo esfínter externo da próstata. Vemos aqui então a uretra membranosa e finalmente a uretra peniana. Nessa outra visão, vemos novamente o colo, a próstata, a sua relação com o diafragma orogenital, a uretra membranosa, a uretra peniana, sendo portanto fácil a compreensão de que a uretra membranosa é a parte mais frágil, portanto mais passível de ser rompida durante um trauma. Observamos então também aqui a uretra prostática. Na uretra prostática, nós iremos observar que existe um elemento descrito como crista uretral, essa região um pouco mais elevada, dois orifícios aqui que correspondem, na verdade, às aberturas dos dutos ejaculatórios, que vemos aqui penetrando na face posterior da próstata e irão se abrir na uretra prostática. Vemos ainda aqui que a próstata produz uma secreção, que é um líquido leitoso fino, correspondente a cerca de 20% do seme, e essa secreção prostática será emitida, será colocada na uretra prostática através da abertura de múltiplos dúctulos prostáticos, conforme aqui demonstrado. O suprimento arterial da próstata é oriundo das artérias vesical inferior e da retal média. A sua drenagem venosa é para um rico plexo venoso prostático, que irá drenar para as veias ilíacas internas. E a drenagem linfática também se dará para os linfonodos ilíacos internos. A inervação parasimpática será originária de nervos esplânquinos pélvicos, enquanto a simpática dos plexos hipogastos inferiores. Vemos aqui, então, o posicionamento da próstata, cercada pelo seu plexo venoso, em relação ao músculo levantador do ânus, o diafragma urogenital e a bexiga. O pênis é o órgão de cópula e para a saída de urina e do sêmen. O pênis é estruturado através de três cilindros de tecido erétil, sendo dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Vemos aqui, então, os dois corpos cavernosos situados a cada lado e um corpo esponjoso. É importante destacar que o pênis apresenta uma raiz e um corpo. A raiz corresponde a esta parte fixa aos ramos isquipubianos, como vemos aqui, e o chamado bulbo peniano fixo também ao diafragma urogenital, como vemos aqui posicionado e nesta outra imagem. Então, a raiz é a parte fixa do pênis, fica situada no espaço superficial do peníneo, composta pelos ramos, o bulbo e os músculos. O corpo do pênis, então, é a parte livre, pendente, quando flácido, também composta pelos corpos cavernosos e esponjoso e são envoltos por um fáscia profundo descrito como fáscia de buque. O pênis apresenta ainda a glande, como vemos aqui, que tem uma coroa, um osteuretral, um prepúcio e o frênulo. Então, temos aqui a coroa da glande, o frênulo, o prepúcio e o osteuretral externo. Aqui, novamente, o que observamos aqui, então, é que estas estruturas eréteis aqui contidas serão envoltas pelos músculos existentes do períneo superficial. Teremos aqui, então, os músculos bulbos esponjosos, comprimindo ou cercando o bulbo peniano do corpo esponjoso e, em cada lado, onde teremos a raiz dos corpos cavernosos, teremos os músculos isquiocavernosos. Esses músculos têm a importante função de auxiliar a contração desse tecido erétil para o esvaziamento do seu sangue regurgitado, preso em seu interior durante o estado de ereção. Vemos ainda aqui, no diafragma urogenital, a presença do músculo transverso superficial do períneo. O suprimento arterial do pênis se dá através de duas artérias dorsais, ramos da pudenda interna e artérias profundas, também ramos da pudenda interna. Como vemos aqui, então, relembrando, as artérias pudendas internas são ramos terminais da artéria ilíaca interna. Vemos, então, elas caminhando no sentido póstero anterior, penetrando, emergindo junto às tuberosidades isquiáticas e auxiliando na irrigação do períneo anterior a cada lado, assim como também contribuindo para a irrigação arterial do períneo posterior. A drenagem linfática do pênis se dá para os linfonodos inguinais superficiais e profundos. Como aqui demonstrado, como todas as estruturas perineais, a sua drenagem linfática se dará inicialmente para os linfonodos inguinais, os quais se comunicam com os linfonodos ilíacos e, finalmente, para os linfonodos paraórticos. A inervação do pênis é ampla, predominantemente na glande, através do ramo terminal do pudendo e de ramos do plexo hipogástrico inferior, assim como o ramos do plexo ombossaco, como o ilígnuinal e o cutâneo posterior da coxa. A ereção se dá através do estímulo parassimpático, o qual irá dilatar as artérias helicinas e trabéculas do interior dos corpos eréticos que irão se encher de sangue e, uma vez preenchidos, irão aumentar de volume, podendo, então, haver, posteriormente, a redução dessa ereção através da compressão, como demonstrado, do tecido erétil pelos músculos, bulbo cavernosos e isquio cavernosos, bulbo esponjosos e isquio cavernosos, o qual irá produzir uma redução do retorno venoso e a perda da ereção.